Fala, doutor Alfredo. Muito obrigado, Mauro. E quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do BGC, a honra e a oportunidade de debater o deputado Alvaro Maia, a doutora Routo, o meu amigo Mauro, o professor Sérgio Azarim. Quero, em primeiro lugar, deputado, parabenizar a oportuna iniciativa. Não há dúvida de que nós precisamos de alguma intervenção regulatória para melhorar as relações entre Estado, empresa, Estado e mercado e, de um modo geral, a atuação empresária do Estado. Não há dúvida. Os eventos recentes, os escândalos recorrentes de corrupção que se põem reiteradamente ao longo dos governos, sempre tratando do mesmo tema e dos mesmos eventos, muitas vezes com os mesmos partícipes. Algo precisa ser feito. Eu gostaria de fazer comentários ou reflexões sobre quatro pontos, quatro aspectos do projeto de lei 555. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer de que já há um aparato de combate estrutural à corrupção posto no ordenamento jurídico brasileiro, que, evidentemente, trata da disciplina jurídica imposta aos danos à administração pública. Então, nós temos aí, pelo menos, quatro diplomas legais que tratam disso. Código Penal, sobretudo os artigos 314, a lei de licitações, a lei de improbidade administrativa e, mais recentemente, a lei anticorrupção. Esses diplomas legais, não podemos dizer que eles conversam bem. Nós temos uma série de problemas, inclusive de paralisia, do setor de infraestrutura no Brasil, que decorre da falta de soluções de continuidade no contexto da aplicação dessas leis. Mas não há dúvida que essas leis todas, essas normas todas, tratam exclusivamente do aspecto de regulação da administração pública. Tratam majoritariamente do aspecto de regulação da administração pública, com efeitos que essa regulação, ou que a atuação da administração nos mercados, possam gerar. Mas o fato é que não me parece adequado, e talvez isso mereça reflexão, tratar sobre o tema da governança as empresas públicas e as sociedades de economia mista debaixo da mesma regra. Nós sabemos que as sociedades de economia mista abrigam uma atenção público-privada no contexto da formação dos seus capitais. Há um interesse público, há um interesse privado, que às vezes conflitam, no caso da Petrobras, conflitaram, como o senhor acabou de dizer, no que concerne ao problema da formação de preço e da lucratividade, desejo de geração de lucratividade e de aumento de valor da companhia para fins de enriquecer o acionista, que é a finalidade do investidor. Não há dúvida de que essa tensão se põe no contexto da sociedade de economia mista. Mas essa tensão não se põe no contexto das empresas estatais, que são exclusivamente financiadas pelo Estado e não têm capital. Eu não sei se essa questão, eu tentei, antes do nosso evento, mapear todas as emendas, eu não sei se essa questão foi endereçada, mas eu vi inúmeros pontos em que o tratamento indistinto da governança de empresa pública, da governança pública e da governança de sociedade de economia mista, me parecia, o tratamento indistinto, me parecia, em certos pontos, inadequado e que merecia alguma reflexão. Esse é o primeiro ponto, talvez, para discussão, para debates. Ou seja, nós não devemos criar ruídos de comunicação entre diplomas legais, problemas de articulação entre diplomas legais, para além dos que já existem. Nós estamos aí com um problema enorme, nós não sabemos se pode a cor de liniência, porque não sabemos se a lei de anticorrupção se aplica ao problema do petrolão, se o artigo 17 da lei de improbidade impede os acordos de liniência para as ações de improbidade para os casos em que tem ação de improbidade avisada. Então, um problemaço, justamente por conta da sobreposição de diplomas legais a qual se referiu corretamente, como sempre, o professor Lazarini. Então, esse me parece o primeiro problema. Acho que há também uma segunda questão que deriva desse primeiro problema, ou duas outras questões que derivam desse primeiro problema, que diz respeito, ou que dizem respeito, em primeiro lugar, ao tratamento do regime de informação das empresas estatais, e aí falo do ponto de vista genético, empresa pública, sociedade de economia mista, que integram a administração pública. O tratamento do regime de informação deve ser visto tanto sob o ponto de vista do tratamento do regime de informação privada, ao qual se põe um interesse público de revelação, por meio das normas da CVM, da regulação da CVM, mas também ao regime de informação que se impõe diretamente à administração por meio da lei de acesso à informação. A administração pública está sujeita ao princípio da divulgação máxima, à exceção daquelas classificações de informação previstas no artigo 22, no artigo 23 e no artigo 32 da lei de acesso à informação. Esse projeto de lei trata amplamente da disciplina da informação. Ele não pode conflitar, seja com a regulação da CVM, ele só faz referência a ela, até onde eu vi, mas também não pode conflitar com a lei de acesso à informação, que já gerou e vem gerando um sem número de processos, sobretudo perante a CGU, controle geral da União, sobre questões tanto relativas ao sigilo privado quanto relativas ao sigilo público, ou seja, as informações classificadas na forma da lei de acesso à informação. A Petrobras está envolvida em um sem número de processos, a Eletrobras está envolvida em um sem número de processos e isso deve ser avaliado, para que nós não tenhamos também, sob o regime de informação, desinformação ao mercado. Terceiro aspecto que me preocupa um pouco desrespeito ao regime ou à disciplina da responsabilidade dos administradores. É evidente que os administradores de sociedade de economia mista ou aos administradores de sociedade de economia mista e, sobretudo, aos de empresa pública se aplicam às regras de imputação de responsabilidade ou à disciplina de responsabilidade do administrador público, mas também à disciplina da responsabilidade do administrador de sociedades anônimas, no caso, da sociedade de economia mista. nós temos que, de mesmo modo, compatibilizar, compassar esses regimes justamente para que a lei, ao invés de ampliar a responsabilidade, não mitigue ou crie uma mitigação do âmbito da responsabilidade que, no fim do dia, desregula, descalibra toda a disciplina da administração ou da responsabilidade do administrador público que se impõe à burocracia estatal e o administrador público de modo geral. Outra norma, uma norma em particular, me disseram para não tratar de normas em particular, mas, neste caso, eu não sei se ela já foi expurgada em alguma emenda, se foi, peço desculpas, que diz respeito expressamente à questão da ação de responsabilidade. Há uma regra que trata da ação de responsabilidade e que atribui a qualquer acionista minoritário uma ação de responsabilidade contra administradores. Eu creio que não tenha escrito ou não tenha defendido minoritários tanto quanto o Mauro Cunha, mas eu já fiz bastante. Eu acredito que a saída, uma saída para o capitalismo brasileiro é o reforço da fiabilidade dos mercados por meio da concreção dos direitos minoritários. Há direitos aos minoritários, para os minoritários, o que talvez não haja adequadamente é a concreção desses direitos. Mas o fato é que nós corremos o risco ao atribuir a ação a qualquer acionista de criar ou de incentivar práticas obstrucionistas. Talvez o melhor é tomar essa oportunidade do projeto 555 para regular melhor a ação coletiva, a classe action no Brasil. Não sei o que pensa o Mauro, gostaria de ouvi-lo a esse respeito. E gostaria, pediria ao deputado que refletisse sobre esse tema justamente porque nós vamos criar um problema enorme. Você imagina o seguinte, qualquer administrador está sujeito a uma ação de qualquer detentor de uma ação. Uma demanda judicial movida por detentor de uma ação que pode criar inclusive um impacto do ponto de vista de conseguirmos bons administradores para a questão do país. Evidentemente. Mas isso é fácil. Nós estamos num processo de discussão pública, deputado. É para isso que serve. Mais uma vez, eu quero parabenizá-lo por essa disposição de nos ouvir e ouvir as nossas lamúrias de advogado. Por fim, e apenas para lembrar, eu acho que essa é uma iniciativa absolutamente importante. Mas nós não devemos atribuir ao projeto de lei 555 que se vier a ser inserido no ordenamento jurídico ou divulgado, enfim, a responsabilidade por evitar integralmente a desnaturação da atuação do Estado na economia e nos mercados. nós temos, para além desse sem número de diplomas legais sobre os quais eu falei que combatem estruturalmente a corrupção no Brasil, lacunas no ordenamento. Nós temos farta indisciplina jurídica no que concerne a temas importantes, um deles tratado pelo professor Lazzarini que diz respeito ao lobby pré- e pós-eleitoral. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal que vedou a contribuição de pessoa jurídica de direito privado para as campanhas é apenas uma modificação importante no regime de financiamento da política no Brasil. Mas não é determinante para evitar que importantes empresas estatais como a Petrobras, a mais importante do Brasil, sejam utilizadas para financiar a política no país. nós temos ainda de regular o financiamento da política por pessoa física porque no contexto da exclusividade do financiamento por pessoa física ele passa a ser mais importante do que era e nós temos que regular também as frentes parlamentares que poderão ser no futuro por falta de disciplina jurídica até onde me consta há apenas um ato da mesa da Câmara dos Deputados o ato se não me engano 69 de 2002 se não me engano que trata do assunto o financiamento dessas frentes parlamentares pode ser um mecanismo de escape para a desnaturação do financiamento do lobby. Nós precisamos ou seja urgentemente regular e parar de achar que a palavra lobby é pecaminosa regular o lobby no Brasil para fins de evitar o financiamento público subrepetitio da política. São essas as minhas considerações muito obrigado. Muito bem. Obrigado.